. 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 Vamos jogar a mão pro embate, põe-me lá Tá bom, cara, não mexeu mais não, tá bom